O deputado se prepara, o deputado Felipe Carreiras. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui na Casa do Povo Brasileiro fazer um registro sobre a eleição no Recife, no último domingo. Foi eleição histórica, comandada por João Campos, na Frente Popular, a mesma Frente Popular que já foi comandada por Miguel Raiz, por Eduardo Campos, o Geraldo Júlio, por Paulo Câmara, agora um jovem de 27 anos, o prefeito mais jovem de uma capital do país, vai ter o desafio de governar Recife. Eu não tenho nenhuma dúvida que João Campos vai cumprir com as suas promessas, vai trabalhar para os que mais precisam. Parabéns, João. Parabéns à militância aguerrida da Frente Popular que fez juiz, que soube valorizar a gestão do prefeito Geraldo Júlio e vai continuar seguindo em frente. Parabéns, João. Viva Recife. Obrigado.